Em busca do corpo perfeito, vamos em direção agora a essa história. Proximidade do verão, cresce o número de pessoas que fazem dieta, dietas indicadas por conhecidos ou pela internet até, né? Gente que vai lá e muitas vezes cai numa armadilha. Karina Kopp está com um especialista e vai contar pra gente agora os riscos de não seguir uma alimentação adequada, ainda mais nessa época com dieta maluca, hein Karina? É isso mesmo, Polito. Dias quentes, as pessoas querendo exibir mais o corpo, mas muita gente está correndo atrás do prejuízo agora nessa reta final. E pra falar mais sobre esse assunto, a gente convidou a doutora Cristiane, que é endocrinologista. Doutora, boa tarde, conta pra gente os riscos, principalmente de fazer aquelas dietas malucas, muita gente tentando correr atrás do prejuízo do ano todo e aposta em algo que pode até comprometer a saúde, né? Boa tarde, boa tarde Karina. Então, essa época do ano que a gente mais vê no consultório são aquelas pessoas desesperadas, o que não fizeram que a gente fala pra fazer o ano todo, que começam a fazer agora em dezembro. A gente tem 20 dias até o Natal. E aí entram nas coisas malucas, né? Primeiro, o que está na moda agora é o jejum. Então, de uma hora pra outra, a pessoa resolve jejuar um dia inteiro, né? Ou então comer só sopa, só ovo, que também está na moda agora, o ovo e frango e tira todas as frutas, tira tudo. E isso é muito perigoso, porque o corpo não está adaptado, né? O jejum fala-se muito, ele até não faz mal se for programado, se for orientado e na hora de sair do jejum fazer a forma correta e não simplesmente agora tentar recuperar o que não fez o ano inteiro, né? Até porque, por isso, a importância de um profissional, pra ele saber o que dá pra uma pessoa, o que dá pra outra pessoa, porque não dá pra seguir a risca uma dieta pra todo tipo de pessoa, né? Com certeza. E o que mais acontece também é fraqueza. Essa época do ano as pessoas já estão muito cansadas do ano inteiro, precisando de férias, e aí restringe a alimentação, de um dia pro outro, achando que até o Natal, o Réveillon, vai estar tudo certo. E aí passa mal na academia, aí resolvem fazer exercício nesse sol forte, no horário que dá o meio-dia, passa mal, desmaia. E a outra coisa é que chega na primeira refeição de festas, Natal, volta tudo, né? E aí o que adiantou esses 20 dias de tanta restrição e passando mal, enfim? O certo é se programar, agora a gente tem um ano novo entrando aí, e entrar na linha o ano todo, né? A gente faz aquela programação que a gente sempre fala, em janeiro vou começar, né? Virada de ano. Começa em janeiro, é tão simples. Se janeiro tá de férias, não quer? Então começa fevereiro, procura o médico assim que voltar das férias, e já começa. Verão 2020 já vai estar garantido, né? E o equilíbrio é o mais importante. Exercícios físicos e alimentação adequada também, né? É, o exercício físico ele tem que entrar sempre, e a alimentação, o jejum pode acontecer se for orientado, o ovo é maravilhoso, mas não a base de ovo. Então colocar verduras diversas, agora no verão a gente precisa muito de legumes, verduras, frutas, hidratar bem o corpo, não exagerar nas bebidas alcoólicas, que essa época do ano as pessoas fazem muito, né? Então manter o equilíbrio, não precisa restringir tanto, não precisa tirar tanto. Talvez agora, até o início das festas, restringir um pouquinho mais, principalmente no álcool, nessas coisinhas, que depois vem um período de festas que as pessoas costumam consumir um pouquinho mais, né? E assim ter saúde e estar saudável o ano todo. Com certeza, é o que a gente busca, é o que a gente prega todo dia, né? Perfeito, doutora, obrigada pelas informações. É isso, Polito, o jeito é equilibrar o ano todo, ó, bota aí na agendinha, começa no ano que vem, pra ter aí um regramento com relação ao exercício físico, com a dieta mais balanceada, pra não ter que correr atrás do prejuízo no final do ano. Volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral. Tchau. Tchau.